O que é a forma sonata? A forma sonata é muito mais do que apenas uma forma de se fazer música. É muito mais do que uma estrutura musical. Ela é uma forma de pensamento, de raciocínio musical, que tem origens remotas lá no surgimento da filosofia, por desdobramentos teológicos, passando pela organização da liturgia católica no século IX. E tudo isso confluiu para o que hoje nós temos conhecimento como forma sonata. Eu demonstrei isso cabalmente no meu livro Ensaios sobre a Música Universal, do Canto Gregoriana Beethoven. Por que eu digo isso? Porque existe uma estrutura dialética que ela remonta à própria estruturação do discurso literário. Que a rigor seria o quê? O percurso do herói. O percurso do herói também foi desvendado pelo livro de Joseph Campbell, o percurso do herói. O livro que mostra justamente como que esse arquétipo da transformação do herói nas histórias literárias perpassa toda a história da literatura. Basicamente, a estrutura arquetípica da obra literária, que também está na origem da forma sonata, diz respeito a uma situação inicial, que é uma situação em que todos estão em harmonia. Estão em confluência com o objeto de desejo, como diria a semiótica greimasiana. Essa confluência passa por um momento de desgaste, por um momento de prova, de provação, de tentação, enfim. Há uma desestruturação dessa situação inicial, um período de aventura, e essa aventura provoca o quê? Uma outra situação, uma situação distópica, uma situação de disjunção em relação ao objeto de desejo. O que seria no caso, por exemplo, vamos tomar como exemplo a grande obra literária do Ocidente, que é o conjunto formado pela Elíada e a Odisseia, está na origem da formação da nossa literatura. A Odisseia conta o retorno do herói Ulisses à sua casa. E assim como a Elíada conta o quê? A Guerra de Troia. Então existia uma situação inicial ali, que era dentro da Grécia, o rei Agamemnon, seu irmão Menelau. Aí veio a visita do príncipe troiano, Páris, e ele levou embora a esposa do Menelau lá para Troia, o que estaria na origem da Guerra de Troia. Então houve essa disjunção do objeto de desejo. Portanto, uma aventura surgiu, uma peripécia na linguagem aristotélica, quando os gregos foram lá para resgatar a Helena de Troia. Claro que existiam interesses comerciais por trás dessa guerra, interesses políticos, mas o estopim foi o sequestro da princesa, da rainha lá da Grécia, a Helena. Muito bem, aí após o término da guerra, o que acontece? Depois de 20 anos do início da guerra, retorna para casa o herói Ulisses, que foi um dos grandes estrategistas da guerra, e aí ele passa por mais peripécias, mais aventuras, muitas aventuras, e ele chega em casa. Daí quando ele chega em casa, ele tem a última parte desse percurso do herói, que é o retorno à casa. Então aí já é uma situação em que ele retorna ao objeto de desejo, à conjunção novamente, porém é uma conjunção que se dá num outro patamar, numa outra modalidade, porque o herói sofreu uma transformação. Então, essa estrutura literária, ela perpassa também na estrutura musical. A forma sonata, ela nada mais é do que uma estruturação dessa forma, de você organizar o pensamento com um início, um meio e um fim. O início, no caso, é uma ideia inicial, que ela passa por uma modificação substancial, e no caso da forma sonata, essa ideia inicial é chamada de tema. Esse tema, ele vai passar por uma aprovação, que vai se constituir num desenvolvimento. Esse desenvolvimento, ele meio que contradiz o tema, porque ele é uma ideia divergente, uma ideia diferenciada. Depois desse desenvolvimento, há um retorno a esse tema inicial, portanto é a reexposição do tema. Essa estrutura básica, arquetípica da forma sonata, e que ela está presente também na forma do concerto, concerto grosso, lá da idade da época barroca. Depois nós temos os concertos para violino e orquestra, que são os famosíssimos concertos de Vivaldi, e muitos outros compositores ali do mesmo período, barroca, na virada para o plasticismo. Nós já temos os concertos para piano e orquestra. Depois temos os concertos para violino e orquestra, concertos para sonhos de sopro, como trompete, flauta, clarinete. Tem uma grande produção de concertos, que também utilizam a forma sonata. Temos as sonatas para piano, solo, sonata para violino e solo, sonatas para instrumentos solo, de modo geral, que também usam a forma sonata. Há sinfonias, que também usam a forma sonata, mas que tem o nome de sinfonia, porque do grego, sinfonos, significa vários sons ao mesmo tempo, sons simultâneos. Esse é o significado de sinfonia. Onde o protagonista é a orquestra. Então, a sinfonia é como se fosse uma sonata para orquestra. E há diversos tipos de forma sonata, manifestados em diversos gêneros, e formações instrumentais diferentes. Mas o que está na base de tudo é essa formação filosófica, dialética, eu disse que teológica também, porque quando da formação da música litúrgica, também existiam as partes fixas da missa, que foram sendo realizadas, executadas, dentro de uma sequência. Isso influenciou também a estruturação do pensamento da forma musical na forma sonata. Demonstrei isso de uma maneira muito mais detalhada no meu livro Ensaios sobre a Música Universal, do canto Gregoriana Beethoven, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? E se você gostou desse vídeo, já clica aí no curtir e compartilhar, para mandar para alguma pessoa que você acha que possa ser útil para ajudar a aumentar o conhecimento musical sobre esse tema, sobre essa ferramenta importantíssima do pensamento musical, que é a forma sonata. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo.